Olá gente, cá estou agora a fazer mais um vídeo falando de saúde e espero que vocês venham tomar atenção porque isto é um problema muito complicado. O problema que eu venho de falar hoje de saúde que é a arteriosclerose. Portanto pessoal, tomem atenção, vejam as coisas, façam aquilo que eu vos digo e que eu aprendo com os médicos e aquilo que eu aprendo eu vos divulgo para que vocês saibam e vivam mais e felizes e mais saudáveis também, logicamente. Portanto, antes de falar sobre isto pessoal, eu quero vos pedir para vocês se inscreverem no meu canal, você que não é inscrito, inscreva-se no meu canal, caso seja da sua vontade, não é que goste do vídeo, põe um joinha e divulgue pelos vossos amigos porque é muito importante as pessoas saberem, terem conhecimentos destes tratamentos nestes problemas de saúde porque há muita gente que se empatar de produtos químicos e isso só faz mal e prejudica mais, isto não quer dizer que não, tem a acostumar, mas enquanto se fizer falta, pois estará a que tomar, mas se puder tratar-se antes de começar a tomar, melhor ainda, ou de criar um problema que vá a tomar. Olá pessoal, eu tenho que me apresentar, para quem não me conhece, sou Fátima Guerreiro, estudante em medicina, trabalho com produtos naturais à base de plantas, o qual eu chamo a medicina de Deus, e agora vamos aqui ao que interessa ou a indicação do médico, diz assim, a arteriosclerose consiste no endurecimento das paredes das artérias, devido ao depósito de partículas gordurosas no seu interior. Pessoas que apresentam altos níveis de gordura no sangue, estão em risco de sofrer esta infecção. Por exemplo, se você tiver os seus triglicéridos altos, tem que arranjar a maneira de os abaixar. Pensem nisso pessoal, abaixam os triglicéridos. Admite-se o colesterol, o outro colesterol, o colesterol não te faz mal estar alto. O colesterol alto protege a senhora de ter câncer, sabia disso? Porque o mau colesterol é uma coisa, o bom colesterol é o outro mau colesterol, que eu chamo os triglicéridos, e o outro colesterol, chama-se colesterol LDL. Esse colesterol não faz mal, e se a senhora duvidar da minha palavra, pode pesquisar na internet, porque há vários médicos já confirmando isso, com estudos já confirmados. O colesterol não faz mal, o colesterol alto não faz mal. Morre 70% de pessoas no mundo inteiro por baixo colesterol, porque o colesterol é um bom defensor do nosso organismo. Ele elimina as células cancerinas. Portanto, minha amiga, pense nisso. Diz assim, admite-se que a origem ainda não esteja bem conhecida, mas sabemos que os fumadores são pessoas de risco. Existe ainda um factor hereditário que também está associado. Factores de risco que recebem, que merecem cuidados acrescidos. Estes são os fatores que eu vou explicar aqui. São os triglicéridos com valores elevados no sangue, a importenção arterial, antecedentes de derrames ou enfarte, doentes, pessoas com muito peso, obesos mesmo, com 200 quilos, 150, e civamente no olho para mim. Sou forte, sei lá, mas não fumo. Eu tenho peso e não sou uma pessoa que está tudo bem as minhas análises, graças a Deus. E querem-me aproximar um bocadinho, mas isso é bom tempo. Vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão ter uma surpresa, não é? Têm uma surpresa. Portanto, agora vamos. Diabéticos, fumadores inventurados. Inventurados, sim. Consumidores de muito café. O uso de pílula antecepcional. O consumo de comida com muito sal. O consumo de alimentos fritos. A utilização de açúcares, boulos e etc. Maior incidência no sexo feminino com a decidência familiar cardíaca. E vida sedentária. Prevenção. Recomenda-se a alimentação correta. Diz, várias vezes por semana, como vegetariana. Comer frutos, comer plantas, coisas de assim, de anão. Comer essas coisas assim. Diz, comer saladas com cenoura, brinjela e limão. Ver este sumo, diz, para baixar os triglicéridos. Que a cenoura, a brinjela e o limão baixam os triglicéridos. É o que eles dizem aqui. Portanto, acredito também que seja. Nunca experimentei, mas acredito que seja. O médico não me ia mandar uma coisa que não fosse. Portanto, isto é, estudos que eu tenho com eles. E eles, pronto, me põem nos papéis, lá nos palcos, lá naquelas coisas. E nós vemos. Diz assim, evite carnes, especialmente embaladas. Aquelas carnes embaladas, compre no talho. Não come carnes embaladas. Diz também, não coma margarinas. Evite, nessa altura, a manteiga, a margarina. Você que come margarina ou não come margarinas. Evite a manteiga também que come manteiga. Evite a manteiga, reduza um pouquinho. Evite ingerir fritos, queijos gordos, em excesso, bolos, como já falei, café, chá, chá preto e sal. É isso. Agora, tratamentos de hortaliças. Vamos ao tratamento com as hortaliças. Vamos a elas. Diz alface, chá de talos de alface, 60 gramas para um litro de água. A senhora corta 60 gramas, pensa na sua balancinha, 60 gramas de alface, e põe um litro de água dentro da liquidificadora, mistura e bate, e bebe esse... chá, pessoal. Não é liquidificadora, nada. Estou mentindo. É dentro de uma coisinha para ferver, depois bebe o chá. Não é liquidificadora. Ai, meu Deus. Eu quero ler muito rápido para o vídeo não ser muito grande, mas... Diz assim, Alcachopra, coma à vontade e tome chá das folhas. Alho, use liberalmente, alho cru, em saladas e tome, além do alho nas saladas, tome alho, nem cápsula. Cápsulas de alho também há. Uma cápsula três vezes ao dia. Tome, use a cebola, em abundância, crua ou cozida, mas nunca frita. Sumo de cebola, diluído em água. Consumo de limão. Tome uma chávena três vezes ao dia. Não façam como eu fiz, que eu já disse no vídeo anterior, o sumo da cebola crua, por amor de Deus. Vocês não vão conseguir, se vocês beberem isso, vocês vão pensar que vão morrer. Como eu pensei, pensei que ia morrer. Deus do céu, pensei mesmo, pessoal. Pensei que ia morrer. Meu Deus foi um instrumento. Cozou a cebolinha, depois põe a água no liquidificador e a cebolinha lá, batem mesmo. Bom, não faça essa mala crua. Depois põe o limão, como eles dizem aqui. Meu Deus, que tormento. Ai, não me quero lembrar. Diz, espinafos devem comer abundantemente. E diz também, brinjela, brinjela deve tomar, deve também beber, em jejum, o sumo da brinjela, diluída. O modo de preparar é cortar a brinjela, aos quadradinhos, deitá-la num recipiente de água, deixá-la um dia para o outro, um litro de água, mais ou menos, durante 12 horas. e depois acrescentar o sumo de um limão e tomar o líquido várias vezes ao dia. Pode tomar essa água durante o dia, se tiver cedo, beber a água da brinjela. É muito bom. E eu qualquer coisa que vou fazer, diz aqui, se a gente também, até os quilinhos que eu fiz. Temos que esperar. Cenoura. Comer cenoura crua todos os dias, ou ralada na salada. Portanto, veja. Agora vamos às frutas. Frutas diz, fazer uma dieta exclusiva, um dia por semana, de abacaxi. Comer abacaxi, durante esse dia. Muito abacaxi. O almoço de abacaxi, o almoço de uma coisinha, ou de jantar de abacaxi, e depois, pronto, faz um dia de coisa abacaxi. Se não é consigo, minha amiga, eu como muito abacaxi. Diz assim, ameixa. Incluir ameixa fresca na alimentação. E maçã. Usar a maçã todos os dias e fazer refeições exclusivas, quatro vezes por semana. Tangerina. Fazer refeições exclusivas da tangerina e esporidicamente. Portanto, é isso que está aqui. Tratamento. Também diz, hidroteperapia, outros tratamentos, é bem de assento quente. É com chá de carqueja, 80 gramas por litro de água. Duas vezes por semana, durante 20 minutos. Fátima, o que é o assento quente? O assento quente, é a senhora fazer este chá da carqueja. Põe 80 gramas dentro de um litro de água, aquece, bem quente, 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 quente. Deixa ferver em um tabinho, em dois ou três minutos. Depois põe esse chá dentro da borrachinha quente e senta o rabinho lá em cima e deixa-se estar lá 20 minutos. Diz que é ótimo, pessoal, e acredito que seja. É o acadêmico. Portanto, pessoal, nunca experimentei, nunca experimentei. Eu desejo tudo bom para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e brevemente vou fazer um vídeo a falar de mim. Já me pediram, faz-me a presente, fala o que é que você pensa, o que não pensa, eu vou falar um pouco de mim para vocês me conhecerem melhor, quais os meus objetivos, o que eu penso em fazer e o que sou, como sou, sou uma pessoa com defeitos, como todos temos, ninguém é perfeito, mas eu desejo muito ajudar quem precisa, quem está doendo, pessoal. Sei que meus vídeos não agradam a toda a gente, sei que nem todos vão gostar dos meus vídeos, logicamente, mas quem gosta, agradeço que me ajudem, pessoal, a crescer no dia a dia, nestes vídeos, divulgando e põe no joinha e dané a conhecer os vossos amigos e amigas. Está bom, pessoal? Que Deus vos abençoe, desejo tudo bom para vocês, mais uma vez digo, e um beijo no vosso coração. Tchau, tchau. Fui, 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 fui. Tchau, tchau.